Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os aspectos nutricionais da reprodução de bovinhos de corte. Nós sabemos nas aulas anteriores que é extremamente importante nós seguirmos um cronograma alimentar para que esses animais consigam responder de forma eficiente na reprodução animal. Então nas aulas passadas nós vimos que é necessário a gente fazer um manejo de passagem, é necessário fazer uma adubação para que a gente possa fornecer a forma mais barata de alimentação para o animal. Nas aulas anteriores, do primeiro bimestre, nós até verificamos que a nutrição é essencial em qualquer fase metabólica do animal. Então hoje nós vamos falar justamente sobre isso, mas abrangendo um pouco a área da reprodução. Tá todo mundo conseguindo ver aí, senão vocês não falam, tá? Deixa eu dar um jeito aqui. Debaixar a estrela pra cá. Peraí, pessoal. Deixa eu pôr a apresentação aqui. Foi. Foi. Então vamos lá, pessoal. O que que acontece aí é em relação aos aspectos nutricionais? Quando a gente fala de nutrição, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o animal, ele necessita de suprir todas as suas exigências nutricionais. E isso a gente sempre fala, a gente sempre ressaltou isso desde o começo das nossas aulas de bovinho de corte. E nós sabemos que quando o animal, ele não tem suas condições fisiológicas, suas condições de exigências supridas, o animal ele não vai reproduzir nem produzir carne, tá? Na bovinocultura de corte, só relembrando, o principal foco é o quê? A produção de um bezerro por ano, tá? A gente sabe que com as biotecnologias hoje a gente produz mais, mas o ideal é que a vaca produza um bezerro por ano saudável e que tenha um bom desmame precoce, tá? Então, pessoal, o que que acontece aqui? A gente pode ver que a nutrição, ela está intimamente ligada ao estágio de parição do animal, ou seja, o número de preenches. Consequentemente, após o parto, o animal ele tem que fornecer uma quantidade de leite mínima para a sua cria, né? E de que forma que eu posso nutrir esse animal? Tanto no pasto, quanto no confinamento, né? Ou na suplementação das vacas. Então, isso a gente viu em todas as nossas aulas, que eu posso suplementar bem o animal no pasto? Sim, né? Desde que eu tenha condições, quantidades de forragem, número de massa seca para esse animal consumir. A nutrição, ela influi diretamente na reprodução de que forma? Na parte endócrina, ou seja, na produção de hormônios, aquele animal que não tem uma dieta balanceada, uma dieta adequada, ele não possui produções hormonais adequadas. A gente sabe que não só os animais, né? Os humanos, todas as espécies, todas as espécies em si, quando não são bem nutridas, esses fatores influenciam diretamente. A parte do polimorfismo, ou seja, a parte da frequência gênica desse animal, a multiplicação de genes, ou seja, o quanto que aquele animal poderia desenvolver melhor a sua capacidade de sua frequência gênica, ele não vai desenvolver. Porque a nutrição, ela influencia diretamente nesse ponto, tá? A saúde do útero e do ovário, o animal automaticamente, se ele está desnutrido, ele consequentemente vai estar mais susceptível a doenças reprodutivas, né? Que são inúmeras as doenças que nós temos. E o principal foco do produtor de corte é o que? Eficiência reprodutiva, tá? Então, se o animal, ele não entra no cio no período certo, o animal, ele não emprenha no período de inseminação correto, se o animal não pare, né? E fica em muito tempo em anestro, isso prejudica o produtor, o pecuarista, tá? Então, nosso principal intuito é a suplementação desse animal pra que ele tenha condições de reprodução, tá? Quando a gente fala da nutrição, a gente sabe que o animal, ele tem que suprir a sua saúde em si, né? E isso de que forma? De acordo com o tipo de alimentação, uma alimentação mais proteica, uma alimentação mais energética, evitando que esse animal também, né? Por isso que a gente fala de suprir a exigência do animal. Não adianta eu fornecer quantidades de dietas excessivas, porque aí eu vou causar o quê? Doenças metabólicas nos animais. Até os meninos de bovino de leite já viram isso, né? Então, nós temos aí a cetose, a acidose ruminal. Então, tudo isso é causada por um excesso nutricional. Então, se eu não forneço um equilíbrio, eu causo esses problemas diversos que nós temos aí na nutrição, tá? Eu coloquei esse desenho aqui, essa imagem pra vocês verem que o que acontece com o bovino? A primeira coisa, o primeiro critério que ele pensa é o ganho de peso. Então, o animal, ele vai se alimentar pra ganhar peso, tá? Consequentemente, o animal também, a segunda importância dele é se manter. Então, o animal, ele come, ele ingere aquele alimento pra ele manter as suas funções vitais, tá? O ganho de peso é o principal intuito do produtor, mas o animal, ele vai se alimentar pra se manter primeiramente, tá? E, consequentemente, ter um ganho de peso. A reprodução é o último critério que o bovino vai levar em consideração, tá? Por quê? A reprodução, ela envolve vários aspectos fisiológicos. Produção de hormônios, liberação de folículos, a reprodução em si, que é a monta natural, ou a inseminação artificial, e isso tem um gasto energético do animal. O animal, quando empreta, então, assim, ele tem um estado fisiológico diferente. E, consequentemente, quando ele muda de situação fisiológica, a exigência desse animal também muda, tá? Então, consequentemente, a última coisa que o animal vai pensar é na reprodução. Então, por isso que sempre vocês vão ver o produtor, um técnico, falar que nós temos primeiramente a nutrição e, por último, pensar na reprodução, tá? A nutrição, ela possui diversos efeitos na reprodução. E o estado nutricional do animal vai influenciar positivo ou de forma negativa. Se eu deixo o animal sem nutrição, ou seja, o animal com déficit nutricional, esse animal não vai reproduzir. Se eu dou um excesso de dieta pra esse animal, um excesso de, por exemplo, dieta com alta quantidade de gordura, isso vai influenciar também na reprodução desses animais, tá? Então, toda a alimentação, ela influencia diretamente nos fatores aí de reprodução dos animais. E a nutrição, ela possui influência direta no sistema endófilo, que é o sistema de produção hormonal. Principalmente no eixo hipotálamo-hipófise. Isso a gente viu lá na zootecnia, né? Quando a gente já estudou o sistema nervoso central. Então, a gente vai até ver mais pra frente aqui, que o que que acontece? Quando eu forneço dietas com boas quantidades de energia, de proteína, de vitaminas e de minerais, eu tenho um animal com uma boa eficiência reprodutiva. Mas se eu forneço um excesso, isso pode vir a prejudicar o animal, tá? Como que eu forneço energia pro bovino? Por meio dos carboidratos, das dietas, né? As forragens, a silagem, a proteína, com alta quantidade de proteína, por meio de concentrado, soja, né? Ou sorvo. As vitaminas e os minerais por meio de suplementos, né? Ou o que a gente chama de núcleos minerais. Então, a gente fornece todas essas dietas pros animais, balanceada, pra que ele tenha uma boa eficiência reprodutiva. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, eu mostro pra vocês um exemplo, tá? Dessa parte aqui de produção hormonal. Então, lá no cérebro do animal, tem acima o hipotálamo e abaixo aqui a hipófise, que ela fica logo abaixo do hipotálamo. Então, o que que acontece? É a hipófise, esse eixo hipotálamo e hipófise, que faz com que ocorra a liberação de GNRH. Acho que vocês lembram disso, a gente viu reprodução. O GNRH é o hormônio gonodotrófico, certo? E ele é responsável pela liberação de FSH e de LH. FSH, hormônio folículo estimulante, faz o crescimento dos folículos. LH, hormônio luteinizante, faz a maturação desses folículos. Então, como que o animal vai liberar quantidades adequadas de GNRH? Quando esse animal tem boas concentrações de glicose sanguínea, ou seja, quando esse animal tá tendo uma boa alimentação. Se esse animal tem falha em qualquer fase nutricional, eu não vou ter a produção desses hormônios. Além do FSH e o LH, o hipotálamo e hipófise também atua diretamente lá nos testículos, no caso dos machos, na alta produção de testosterona. Porque a gente sabe que lá nos testículos a gente tem as células de Sertoli, que influenciam no desenvolvimento dos espermatozoides, as células de Leide, que fazem a nutrição do espermatozoide e aumenta a produção de testosterona, que é responsável pelo quê? Pelo crescimento e a maturação das células espermáticas. Então, tudo isso é influenciado pela nutrição. A mesma coisa que quando a gente tem um processo de inibição desses hormônios. Então, quando eu tenho uma dieta que está com déficit, principalmente de energia, ocorre o quê? Uma redução desses hormônios, principalmente o FSH no macho. E, consequentemente, desculpa gente, FSH na fêmea e diminui a liberação dos hormônios. E no macho ocorre a redução da produção de testosterona. Então, por isso que a gente deve fornecer uma dieta adequada. Outra imagem aqui, só para exemplificar para vocês. O eixo hipotálamo hipófise é o eixo responsável por grande parte das secreções hormonais, responsáveis por toda a funcionalidade fisiológica do animal. Então, por exemplo, a gente tem aqui os hormônios que são liberados no hipotálamo, são os hormônios da prolactina, responsáveis pela produção de leite. Os hormônios gonodotrópicos, como a gente já falou, FSH e LH, que são os hormônios responsáveis pela reprodução. Nós temos os hormônios tireotrópicos, ou seja, hormônios da tireoide, que regula principalmente os hormônios T3 e T4. E isso influencia na saúde também do animal. O animal também produz esses hormônios. Nós temos os hormônios adrenocorticotrópicos, ou seja, os hormônios são responsáveis pela liberação de urina, pelo controle da urina. E os hormônios somatotrópicos, que são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento ósseo. Além da liberação da ocitocina, que é responsável pela contração do útero, pela ejeção do leite e todas as funções que a ocitocina faz. Principalmente no momento do parto também, que é a expulsão do feto. E a função também é função diurética. Então, ele vai atuar lá nos néflos, dentro do rim, para fazer a função diurética. Vai fazer o controle da quantidade de urina ou não que o animal deve excretar. Então, eu coloquei essa imagem só para demonstrar para vocês que são as inúmeras funções hormonais que a nutrição vai atuar no animal. Não só a reprodução. A reprodução é uma das mais importantes, mas ele vai atuar em várias funções. A reprodução é o nosso foco de hoje. Eu coloquei essa imagem para vocês aqui, para vocês entenderem também como que funciona o desenvolvimento folicular dos bovinhos. Nas primeiras semanas, inicialmente, nós temos o desenvolvimento dos... Isso, gente, ocorre logicamente quando o animal entra na puberdade. Por quantos anos uma vaca de corte entra na puberdade hoje? Antigamente, entrava com 22 a 23, 25 meses. Hoje, uma fêmea entra com 14, 16 meses e ela está entrando na puberdade. No máximo, 18 meses. Por quê? Porque são animais geneticamente selecionados, animais precoces. Então, os animais vão iniciar o primeiro crescimento de onda folicular com... Vamos por aí, 18 meses, tá? Quando elas entram em puberdade. Certo? Então, inicialmente aqui, nós vamos ter... Na primeira semana, nos primeiros dias que o animal deu o cio, ele vai ter o quê? Um crescimento dos folículos primordiais. Esses folículos primordiais, eles vão se desenvolver. Se o animal estiver bem nutrido, vai ocorrer a liberação de FSH e de FSH. O FSH vai atuar no crescimento desses folículos. Então, eles vão se desenvolvendo, tá? Logo depois, algumas horas, vai ocorrendo a liberação de LH, que é o hormônio luteinizante. O que esse hormônio luteinizante vai fazer? Com que esse folículo aqui, que cresceu, vai maturar. Vai madurar, vamos dizer isso, né? Então, ele vai se tornar um folículo maduro, pronto para que ocorra a fertilização. Então, é necessário que nessa fase que a gente faz, o processo de inseminação ou de monta natural, que esse animal esteja com um pico de LH muito alto. E quem é responsável por essa produção de FSH e LH? A nutrição, tá? Então, consequentemente, aqui nessa fase, o animal tem que estar muito, a nuvilha, no caso, tem que estar muito bem nutrida, porque ela precisa de quantidades hormonais adequadas. Não menos importante no período aqui de formação embrionária. Então, aqui, maturou, maturou, que a gente fala, né? E aqui ele já está pronto para ovoar. Então, todo esse processo aqui de desenvolvimento folicular é essencial que eu tenha uma nutrição adequada. Então, o que acontece quando o animal tem déficit nutricional? Já nessas primeiras fases aqui de maturação, de crescimento, quer dizer, já não tem um crescimento adequado de onda folicular. Então, vai ocorrer a atresia desses folículos. E, consequentemente, não vai ocorrer a maturação. Então, ocorre a atresia. Então, por isso que o produtor geralmente pergunta, ah, por que que eu fiz em ATF? Por que que eu fiz em inseminação? Não, e eu tive um número baixo de taxa de concepção ou taxa de preencheza. Mas é porque ele não sabe que, às vezes, o animal está com os cortes de condição corporal baixos. E a nutrição influencia aqui nessa fase. Por isso que é essencial a gente tratar os animais desde a fase de desmama. Por isso que eu comentei com vocês nas aulas passadas, por que que a gente ressalta tanto fazer o creep feeding, né? Por que que faz essa suplementação hoje com os biseiros? Para justamente quando essa nuvilha chegar na fase de puberdade, ela está com todas as suas exigências nutricionais supridas. Então, o que que acontece? Nessa fase aqui de desenvolvimento folicular, os fatores metabólicos são essenciais em todos os estágios. E o efeito é a longo prazo. Então, o que que isso significa? Eu tenho, quando eu faço o tratamento adequado do animal nutricionalmente, ele vai, o meu resultado vai ser prolongado. Eu vou ter resultados aí por muitos anos, né? Consequentemente, esse animal, ele vai ter uma maior longevidade na minha propriedade, ou seja, vai demorar, vai estar presente mais anos na propriedade, né? De forma reprodutiva. Então, isso melhora muito os resultados das propriedades, tá? Há muitas décadas atrás, né? Para qualquer tipo de criação animal, tanto bovinho de corte quanto bovinho de leite, era, né? O pessoal investia muito em bom manejo nutricional. Então, os pesquisadores já vêm estudando isso ao longo dos anos, e tentando demonstrar para os produtores a importância da nutrição no desempenho reprodutivo. E melhorias no manejo reprodutivo. Inicialmente, se estudavam muito a intensa seleção genética. Só que o que que vem sendo demonstrado? Que não adianta nada eu ter uma vaca na minha fazenda com alto critério genético, se eu não fornecer condições para essa vaca expressar o seu potencial genético. É igual, por exemplo, você vai lá e compra uma Hilux, e você tem um Fusca. Não adianta você querer pôr o mesmo combustível barato que você põe no Fusca na Hilux. A Hilux tem potencial para correr? Demais! Mas aí você vai lá e põe uma gasolina comum. Vamos dar um exemplo. Ela vai correr? Vai. Mas ela não vai demonstrar o seu potencial o quanto ela poderia. É igual se você for lá e comprar um, sei lá, um carro muito bom aí da vida, no SW4, e querer colocar o mesmo combustível que você coloca no seu Fusca. Não dá resultado. Entendeu? É a mesma coisa das vacas. Então, se eu tenho uma vaca de alto mérito genético na minha propriedade, e eu quero que a vaca produza bem, mas eu coloco ela num passo lá que ela vai lamber a terra, não precisa nem de você gastar dinheiro com genética. Ela não vai responder. Então, é essencial que nós sempre, isso a gente sempre ressalta com vocês, pessoal, que a gente sempre forneça dietas contendo todos os nutrientes. Água, que é um nutriente essencial, isso a gente já falou demais aqui. Água, proteínas, carboidratos, os lipídios, os minerais e as vitaminas. Hoje, existem vários estudos que demonstram que os minerais, principalmente os minerais, a falta deles influenciam muito na reprodução dos bovinos. E a gente sempre fala, fornecer rações balanceadas, para que o animal supra tanto a sua exigência de produção, como a sua exigência reprodutiva. Dentre um dos principais nutrientes que os bovinos necessitam para a sua reprodução, é a glicose. A glicose é um dos nutrientes responsáveis por grande parte de todas as funções fisiológicas do organismo. Então, a glicose, ela está presente em todas as funções metabólicas, as funções fisiológicas, alta proporção de energia, produção de hormônios. Então, ela é extremamente importante na funcionalidade do organismo animal. A glicose, ela é um dos principais nutrientes do metabolismo primário que é usado pelo sistema nervoso central. A disponibilidade inadequada da glicose reduz a liberação do GNRH. Se eu tenho a liberação do GNRH baixo, o animal não vai dar cio, o animal vai ter... Por que a gente fala muito, geralmente, que o animal deu cio silencioso? Alguns animais têm essa característica, mas grande parte desse cio, vamos dizer, silencioso, é devido a isso, a baixa quantidade nutricional desse animal que influencia diretamente na manifestação do estro. Então, o que acontece? Quando tem baixa quantidade de glicose, o hipotálamo detecta essa baixa secreção de glicose e reduz a liberação desses hormônios. De que forma que eu aumento a produção? A manipulação da dieta, fornecendo uma dieta balanceada. Ah, se eu fornecer uma dieta essa semana, na outra semana, minha vaca já está dando um cio muito bom? Pode ser que sim ou pode ser que não. O que a gente pede é que tenha, no mínimo, de 10 a 15 dias de adaptação desse animal. Porque o animal também não vai responder de forma muito brusca. Então, ele demora, o organismo demora um pouco mais a responder à forma nutricional. Principalmente na produção de hormônios. Como que o animal absorve glicose? Inicialmente, por meio da dieta. Então, a gente vai fornecer para o animal, por exemplo, os carboidratos, que são a pastagem, né? Pode ser por meio da silagem, do capim. A glicose também pode ser obtida por meio do fornecimento de concentrado. Inicialmente, o que acontece? Então, ocorre, o animal ingere esse capim, essa silagem, ocorre a fermentação ruminal e a produção dos ácidos graxos voláteis, propionato, acetato e butirato. Esses aqui, após serem fermentados no rumen, vão passar por todos os estômagos para serem absorvidos. Vão cair na corrente sanguínea e vão, consequentemente, serem metabolizados no fígado. Chegando no fígado, esses AGVs são transformados em compostos tricarboxílicos. O que esses compostos tricarboxílicos vão fazer? Eles vão entrar na célula e vai ocorrer as reações químicas do metabolismo normal. O que é essa reação química? É o que a gente conhece como ciclo de Krebs. Então, a célula, basicamente a célula que absorve esses ácidos, são geralmente as mitocôndrias que utilizam tanto o oxigênio quanto essas substâncias que são absorvidas para o metabolismo de produção de glicose para o animal. Então, o animal, ele ingeriu esses carboidratos, esses carboidratos vão entrar no rumen, por meio dessa alimentação desse capim, vão ser transformados em ácidos gráficos voláteis. Esses ácidos gráficos voláteis vão chegar no fígado, vão entrar, vão ser quebrados em pequenas partículas, vão para o interior da célula e vai ocorrer o metabolismo celular. Nesse metabolismo celular, esses ácidos gráficos, principalmente o propionato e o butirato, ele é convertido em glicose. De que forma? Ele entra no ciclo de Krebs. E lá vai ocorrer o quê? Por meio de gasto de energia, de ATP e de ADP, ocorre a formação, a transformação desse propionato e butirato em glicose. E aí essa glicose vai para a corrente sanguínea e vai ser distribuída para todas as funções do corpo. E aí a gente te pergunta, todos esses ácidos gráficos são transformados em glicose? Sim. O acetato é em proporção muito menor, mas o propionato e o butirato em maior quantidade. Então, por isso que a gente deve fornecer boas quantidades de carboidratos nas dietas. O propionato, o lactato, o glicerol e os aminoácidos também podem ir para o interior da célula, ser metabolizados no fígado, ir para o interior da célula e transformados em glicose. Então vai variar muito de acordo com o ciclo, com a parte metabólica do organismo do animal. O oxigênio também, que entra por meio da respiração celular, também pode vir a entrar nesse ciclo de crepes e ser responsável por toda a parte aí metabólica. Então, basicamente, o que acontece? Se o animal ingerir uma dieta de quantidade adequada, a gente tem o propionato. O propionato, ele é advindo das fibras, do amido, e principalmente de dietas com alta quantidade de proteína. Esse propionato e butirato, ele entra aqui nesse ciclo de crepes e é transformado em... Primeiro, ele é quebrado em acetilpoenzima A, com gasto de energia. Depois, ele é transformado em oxaloacetato e assim, em subsequente, vai se formando a glicose. Inicialmente, esse propionato, ele vai ser metabolizado no fígado. O lactato também, ele é formado, ele é produzido no rumen a partir de dietas fermentadas, ou seja, por meio da dieta de silagem. E aí, esse lactato, ele também vai ser quebrado, vai ser transformado e utilizado juntamente com o propionato para a formação de glicose. Aonde que essa glicose vai atuar no bovino? Tanto no desenvolvimento do músculo, quanto na produção de tecido adiposo. O glicerol. O glicerol já é um nutriente que, por exemplo, um bovino, com uma dieta com alta quantidade de lipídio, ele vai fazer o quê? Ele vai reservar essas quantidades, ele vai utilizar essa gordura para a produção de energia, mas também vai armazenar um pouco dessa gordura no músculo, na parte, logicamente, no tecido subcutâneo, né? Tecido adiposo. Então, o que acontece? Quando o animal, ele tem uma dieta com déficit nutricional, o primeiro alimento que o animal mobiliza é o glicerol. E esse glicerol, ele é liberado quando o animal, por exemplo, já não tem mais reservas corporais, ele vai tirando do seu próprio organismo para suprir suas exigências. E da onde que ele tira energia? Do tecido adiposo. Então, quando ele começa a utilizar os nutrientes ali que estão contidos no tecido adiposo, essa reserva, o alimento que mais, vamos dizer assim, a substância que mais se queima é o glicerol. E o glicerol, ele influencia diretamente na saúde do animal e na reprodução. Então, por isso que nós devemos fornecer sempre dietas com boas quantidades de gordura também, tá? Os aminoácidos fornecidos na dieta também são responsáveis por grande parte do crescimento do tecido muscular e também são absorvidos e metabolizados no fígado, tá? Quando a gente fala, voltando aqui à parte da reprodução, falando da glicose, quando a gente tem deficiência de glicose, o que que acontece? O animal, ele vai mobilizar glicose no tecido adiposo, certo? Então, ele tá reutilizando as reservas corporais. E aí ocorre a formação dos ácidos graxos não esterificados, que é o que a gente chama de corpos cetônicos. Como que os corpos cetônicos são formados? A gente sabe que o animal, quando ele ingere uma dieta com boa quantidade de carboidrato, concentrado, ele produz o que? Ácidos graxos voláteis no rumo. Esses ácidos graxos vão pro fígado, vai ser metabolizado, essas substâncias vão entrar na célula e vai ocorrer a conversão por glicose. Quando, por exemplo, o organismo, ele vê automaticamente que não tem quantidade adequada de glicose, o fígado, ele começa a metabolizar, a retirar glicose do próprio organismo. E só que automaticamente, ele vai fazendo o que? Vai produzindo corpos cetônicos. Ele vai metabolizando os ácidos graxos, retirados do próprio organismo do animal, e vai produzindo corpos cetônicos. O que que o corpo cetônico na corrente sanguínea do bovino faz? Diminui a concentração de vários hormônios e, principalmente, o impulso de LH. Então, por que grande parte das vacas ficam em anesto? Devido a essa deficiência nutricional, principalmente glicose. O que que são esses corpos cetônicos na corrente sanguínea? O corpo cetônico é aquela doença de bovino que a gente chama de cetose. Então, ela vai causar uma mudança brusca no pH ruminal, ela vai automaticamente alterar a sanidade dos bovinos e, automaticamente, os animais vão ficar mais predispostos a outras doenças e vai afetar diretamente a reprodução, como a gente já comentou. As dietas também contendo aminoácidos são de extrema importância. Quais são os principais aminoácidos que nós temos que devem ser fornecidos na dieta? Nós temos leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina. São inúmeros aminoácidos. Pra que que a gente fornece esses aminoácidos nas dietas? Eles, quando absorvidos pelos animais, eles vão ter uma função extremamente importante no sistema digestivo. Eles vão carrear os nutrientes pra serem metabolizados. Principalmente a proteína. Então, esses aminoácidos, eles são extremamente importantes. E, quando eu forneço na dieta, eles aumentam também os precursores de glicose. Então, eles aumentam o metabolismo do animal pra que haja uma alta produção de glicose. O ideal é fornecer o máximo de quantidade de aminoácidos essenciais na dieta. E o desbalanço dessa quantidade de aminoácidos causa a redução dos impulsos de LH. Então, vocês podem ver que o que mais afeta a nutrição é o LH. No macho, a testosterona. Mas existem já comprovações científicas de que alguns aminoácidos também afetam diretamente a produção de progesterona. Então, por que que, às vezes, grande parte, nas primeiras semanas de preenche, as vacas, as novilhas abortam? Tem o maior índice de aborto. Devido a essa deficiência também. Por que os aminoácidos também, ou a falta de glicose também pode, pode não, afeta a fisiologia do animal, reprodução. Então, a quantidade de hormônios, e principalmente a progesterona. Que a progesterona, eu acho que todo mundo sabe, que é o hormônio responsável pela manutenção da gestação. Então, quando eu tenho baixos picos de progesterona, automaticamente, o índice de aborto desse animal é maior. Então, aí vocês vão falar pra mim, ah, professora, mas hoje a gente utiliza muito a IATF. A IATF, lá naqueles protopólos, eu faço o implante de progesterona. Então, aquela progesterona, ela vai aumentar a progesterona hormonal. Nada garante que aumenta. Quem garante que um animal mal nutrido vai responder bem ao protocolo de IATF? Não vai responder. Então, também não adianta. A leptina é um outro hormônio proteico secretado pelo tecido adipulso. Então, a leptina é também um hormônio que é bastante responsável e extremamente importante no controle da regulação da insulina. E a gente sabe que essa leptina, a alta concentração dela vai ser de acordo com o esporte de condição corporal do bovino. Então, quando eu tenho altas concentrações plasmáticas de leptina, significa que aquele animal, ele está com excesso de escorte de condição corporal. Então, a leptina, ela influencia diretamente também na utilização da glicose e na regulação da insulina. Então, por exemplo, se o animal está com déficit nutricional e está queimando muita gordura, eu tenho uma redução da leptina. E, automaticamente, a quantidade de glicose que vai ser utilizada pelo organismo do animal é menor. E a leptina também é um sinalizador, ela que ativa o eixo reprodutivo. Então, se ela estiver em boas condições, o animal, automaticamente, ele vai começar a ter uma boa produção hormonal. A leptina, ela também é responsável, principalmente, pela ativação do IGF-1. O que é esse IGF-1? É o hormônio do crescimento, movimento, é o que a gente chama de hormônio de crescimento, semelhante à insulina. O que significa isso? A leptina, ela também é responsável pela concentração de glicose e insulina do sangue. Certo? Então, o que acontece? Se o animal ingerir uma dieta adequada, essa dieta vai ser metabolizada no fígado. Ou seja, se o animal também está com uma dieta adequada, se está com uma dieta adequada, o fígado está metabolizando o normal. Esse animal está com um percentual de gordura adequado? Esse IGF, ou seja, essa leptina, ela vai influenciar lá no hipotálogo e liberar adequadas concentrações de GNRH. Lá na hipófise, ou seja, na glândula pituitária, ela vai atuar estimulando a secreção das bolotrofinas e aumentando a concentração de GNRH. Aí, o que acontece? Libera FSH e LH. E ela vai atuar também lá no ovário. De que forma que ela vai atuar no ovário? Todo mundo aqui sabe que os folículos são desenvolvidos no ovário, né? Então, o que acontece? Essa leptina, ela vai fazer com que haja uma proliferação e uma diferenciação das células da granuosa. São as células que envolvem na parede do folículo, que mais pra frente é extremamente importante para o desenvolvimento do embrião. Ela aumenta os receptores de LH, ou seja, isso garante que aquele folículo que teve o início de desenvolvimento, ele vai se tornar um folículo dominante, ou seja, vai maturar, né? Tem uma alta sensibilidade das células foliculares de FSH e LH, ou seja, aquele folículo, ele vai ter maiores ligações, ou seja, maiores aberturas ali, porque a gente sabe que na parede das células, a mesma coisa do folículo, eles possuem íons com diferentes gradientes de concentração e fazem com que haja maior penetração de hormônio ou não. Então, se tem uma maior sensibilidade a essas células, melhor vai ser a resposta no desenvolvimento folicular. E a formação em função do corpo lúteo. Então, ela vai atuar diretamente na formação do corpo lúteo. Então, como a gente já estudou reprodução há algum tempo atrás, isso a gente vai ver também mais pra frente, relembrar que o corpo lúteo, ele é formado depois que aquele folículo dominante, ele ovula. O folículo dominante ovula e libera o ovócito. O ovócito, ele é fertilizado pelo espermatozoide e forma o embrião. Aquela película, aquela célula que liberou o folículo dominante, que liberou o ovócito, ele enche de sangue e forma o corpo lúteo. O que é a principal função do corpo lúteo? Produção de progesterona. Certo? Então, vocês podem ver que a nutrição, ela influencia diretamente na reprodução. Então, se eu não tiver uma quantidade adequada de leptina, eu não vou ter quantidade de FSH e de LH adequada, eu não tenho ovulação e eu não tenho produção, manutenção de gestação. Na realidade, eu não tive nem o processo de fertilização em si, porque não houve o folículo liberado. E dentre essa parte aqui que a gente está vendo de ovário, ocorre o aumento da secreção de estradiol e de progesterona, que é P4. O que que o estradiol, o estrogênio, vai fazer? Aumentar a receptividade da fêmea e no macho. Aumentar as produções hormonais. Fazer com que aquela vaca apresente o muco cristalino, que é o si, que determina o início do si ou do animal. Então, todas essas características. Se eu não tenho uma nutrição adequada, eu não tenho essas características aí, apresentadas de forma adequada. Então, nessa tabela aqui, vocês vão observar que, por exemplo, se eu forneço para o animal um excesso de energia, eu tenho o quê? Uma baixa taxa de concepção e uma alta retenção de placenta. Mas se eu tenho deficiência de energia, o que que eu vou fazer com aquela minha novilha? Aí ela vai demorar a entrar na puberdade. Consequentemente, eu tenho uma supressão da ovulação e do resto. O que que isso significa? O animal, ele não vai dar siu e não vai ovular, consequentemente. Mas se eu estou fornecendo para a minha novilha ali, um excesso de proteína, aquele excesso também faz com que o animal tenha uma baixa taxa de concepção. E se eu tenho deficiência de proteína? A mesma coisa. O animal vai ter baixa concepção, vai ter uma menor manifestação de siu, que é a manifestação de estro, uma reabsorção fetal se o animal já estiver gestante. Acontece muito com aquelas vacas no final da gestação também, na terceira semana antes do parto, se eu não fornecer uma dieta adequada para essas vacas, pode vir a acontecer um parto prematuro. e consequentemente as crias, os piseus, vão nascer mais leves e consequentemente mais fracos. O que resulta no quê? Na morte desses piseus também. Então são perdas muito grandes que a gente verifica. A mesma coisa, deficiência de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, fazem com que o animal tenha anestro, aborto. A vitamina D, ela é essencial na dieta de bovinhos de corte, na fase de gestação, principalmente porque é a fase em que o feto está no início da formação. Então se eu não forneço quantidade de vitamina D adequada, não há formação do esqueleto e eu tenho uma viabilidade reduzida do feto. Então geralmente por isso, grande parte das crias nascem com deformação. Por quê? Déficit nutricional. Deficiência de cálcio também afeta a má formação do esqueleto. Deficiência de fósforo, deficiência de iodo e principalmente selênio. Por que a gente verifica muito em algumas fazendas retenção de placenta? Lógico que alguns animais têm mais predisposição genética para terem retenção de placenta. Mas grande parte dos animais são deficiência nutricional, principalmente de selênio. Então vocês podem verificar aí comigo, visualizando essas imagens, que essas vacas aí têm alguma probabilidade de dar sil ou de emprenhar? Jamais. A de cima aí da foto à esquerda de vocês, teria algumas pessoas que ainda iam falar assim, não, eu consigo emprenhar essa vaca de cima aí ainda. Mas o que a gente verifica, pessoal, é que aqui o animal, ele já utilizou todas as suas reservas corporais. Ele não está conseguindo uma alfa em pé. Então não adianta. O animal não vai responder reprodutivamente da forma que a gente quer. E o score de condição corporal, ele influencia diretamente. O score de condição corporal do bovino de corte, ele é avaliado diferente do score de condição corporal do bovino de leite. Bovino de leite, a gente avalia de 0 a 5. E bovino de corte, de 0 a 10. Porque vocês concordam comigo, bovino de corte tem uma maior estatura. E consequentemente, qual que é o principal intuito do bovino de corte? Produção de carne. Então o animal tem que ter maior estatura e maior proporção de músculo. A vaca leiteira, ela tem que fazer o quê? Produzir leite. Vaca muito gorda produz leite? Pode até produzir. Mas ela tem mais dificuldade. Ela fica mais predisposta a doenças metabólicas. E o bovino de corte é diferente. A gente avalia de 0 a 10% de score de condição corporal. Lógico que uma vaca, ela tem que estar no score de condição corporal 6 a 7. E um touro, ou um boi, tem que estar no score de condição corporal de 8 a 9. Que é o score para abate. Mas a vaca reprodução, ela tem que estar com score de 5 a 7. Que é o ideal. Que é uma vaca mediana. Nem tão magra e nem tão gorda. Passou de 7, aí essa vaca já vai ter problema reprodutivo. Por quê? Ela vai ter alta concentração de produção de acidose ruminal que vai influenciar na nutrição. Ela vai ter acúmulo de tecido adiposo que pode vir a produzir altas quantidades de problemas metabólicos. Pode vir a ocorrer acúmulo de gordura nos ovários. E tudo isso influencia. Então, o excesso de dieta também, como a gente já viu, também influencia negativamente. A mesma coisa que a gente já falou nas aulas anteriores aí, como os meninos de bovinho de leite já viram. É uma palavrinha muito importante quando a gente fala de nutrição. Balanço energético negativo. A gente sempre deve evitar que um bovino tenha um balanço energético negativo. O que isso significa? O animal emprenhou, ele tem ali um período de 9 meses ali pra gestação. E sempre nós temos que no período pré-parto fornecer uma dieta adequada pra esse animal. Pra quando ela parir, ela vai perder esse corte de condição corporal, mas que ela não sofra tanto com o parto. Por isso, nós temos que fornecer dietas adequadas pra esse animal. Muita gente utiliza aquelas dietas aniônicas com alta quantidade de gordura pra que o animal tenha uma maior produção de energia. Então, o que a gente sempre faz? Evitar que a vaca tenha um balanço energético negativo. Então, ela tem que ingerir dietas adequadas. Evitar baixos níveis de glicose, baixa concentração de insulina, evitar de estimular a lipase, que é um hormônio sensível, que vai atuar também diretamente junto com a leptina, lá na secreção de GNRH. E evitar a mobilização de gordura. Então, se o animal tem baixos níveis de glicose, ele não vai reproduzir. Se ele tem baixa concentração de insulina, significa que esse animal tá tendo uma concentração inadequada de glicose no sangue. Se esse animal tá estimulando o hormônio lipase ou leptina a retirar quantidade de tecido adiposo pra suprir sua necessidade, automaticamente o animal não vai reproduzir. Então, por que que geralmente a vaca, ela fica no período de anestro por muito tempo? Devido a esse balanço energético negativo. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem aqui, por exemplo, um animal que ele não consome uma capacidade de dieta adequada, ele vai ter um espaço físico de cavidade abdominal menor. Então, ele tá ingerindo menor quantidade de dieta. E, consequentemente, esse animal, ele vai ter alta resistência à insulina, porque ele não tem quantidade de glicose adequada pra ser metabolizado no organismo. Automaticamente, o animal, ele vai buscar o quê? Adaptações endócrinas, ou seja, vai tentar utilizar o máximo de reservas corporais pra controlar a sua homeostase, pra controlar toda a sua função metabólica. E o animal pode vir a fazer, grande parte das vezes, tirar a sua reserva de gordura, que é a lipólise, né, queimar, começar a fazer a quebra de moléculas de gordura, pra tentar ter o quê? Uma alta saciedade. E, consequentemente, isso tudo devido ao quê? A uma baixa ingestão de matéria seca, ou de concentrado, e uma alta demanda por nutriente. Então, o animal, ele tá demandando muito fornecimento de dieta e não tá sendo fornecido. Então, altera automaticamente toda a fisiologia do animal, principalmente fisiologia reprodutiva. Aí a gente vê nessa imagem uma diferença muito grande entre as vacas acima e as vacas abaixo. As vacas acima não estão tão ruins, vamos dizer assim, mas estão magras, né, diferente das vacas abaixo. Que também não estão com um esporte de condição corporal muito adequado, mas estão bem melhor do que as acima. Então, eu conseguiria fazer uma gestação boa dessas vacas abaixo? Sim, mas aí eu já teria que entrar com uma dieta adequada pra elas reproduzirem melhor ou manter a gestação de forma positiva, tá? O que que o pessoal vem fazendo de muita prática nutricional é a suplementação de gordura nas dietas, pra aumentar a energia da dieta e, principalmente, melhorar o balanço energético dos animais. De que forma que a gente tem feito isso? Acho que todos vocês já sabem. Utilizando maior quantidade de concentrado, como sementes oleaginosas, soja, caroça de algodão, né? Pra novilhas de corte, sempre, novilhas de corte, bovino de leite, é essencial a gente fazer o quê? Sempre no terço final da gestação e na lactação, aumentar a quantidade de gorduras na dieta. Não tanto, lá pessoal, aumentar uma quantidade adequada. Por quê? O colesterol também, as moléculas de colesterol, elas vão atuar também como precursoras da progesterona. Então, elas vão fazer com que aumenta, há um aumento das taxas de preenche. De que forma? A gordura, ela vai se ligar às moléculas de progesterona e levar elas por meio da corrente sanguínea pra que ocorra uma melhor manutenção da gestação, tá? A proteína, a gente sabe que é um nutriente extremamente importante. E o excesso, a deficiência, também vai acarretar inúmeros problemas reprodutivos. Principalmente o excesso, só que o que que acontece? Em bovinos de corte, a gente não tem tanto excesso de proteína. Por quê? Porque a proteína é o custo maior da nutrição, né? Então, a gente sabe que a gente dá excesso de proteína aí, que a soja, o carujudão, a parede de soja, é um custo maior. Então, nunca que a gente vai ter excesso de proteína, tá? Caso ocorra um excesso, o que que acontece no animal? Há um aumento da concentração de amônia no sangue e aí o fígado não consegue metabolizar. Automaticamente, o animal vai ter um problema aí em reduzir a eficiência reprodutiva do animal e afetar a puberdade daqueles animais que estão entrando na reprodução, né? As vitaminas e os minerais, como a gente já falou, também é extremamente importante. É extremamente importante. Então, a deficiência vai acarretar uma menor taxa de concepção. A deficiência de vitamina A, por exemplo, causa inúmeros abortos e a redução da taxa de concepção, tá? A gente tem, por exemplo, beta-caroteno, que ele é contido principalmente nas forragens. Então, quando a gente não fornece, por exemplo, quantidades de forragens adequadas, eles são precursores da vitamina A. Então, eles também não fazem com que a disponibilidade dessa vitamina seja mais baixa. E, consequentemente, eu tenho uma menor intensidade de silbo, eu tenho uma redução do intervalo entre partos e, consequentemente, maiores mortalidades embrionárias. Outra parte principal que a gente tem, pessoal, tanto a vitamina E quanto o selênio, eles são também extremamente importantes na dieta de bobinas, vacas de corte. Porque eles atuam como antioxidantes. O que são esses antioxidantes? Então, para evitar a produção de radicais livres, o estresse oxidativo. O que esse estresse oxidativo faz? Desencadeia inúmeros transtornos fisiológicos no animal e faz com que o animal tenha a reprodução e a sua saúde prejudicada. Então, geralmente, a quantidade de vitamina E nos alimentos são mais altas. Então, o animal consegue estocar bem essa quantidade de vitamina E. Só que o selênio, o animal não consegue estocar tão bem. Então, pode prejudicar se não tiver em quantidade adequada. Mas ambos, tanto a vitamina E quanto o selênio, eles atuam na prevenção da retenção de placenta, reduzem metrites, que é a inflamação uterina, a involução uterina e intervalo entre partos. Outra grande importância que nós temos que visualizar também, pessoal, é o vínculo materno-filial, ou seja, o vínculo da mãe com o viseu. Então, a gente sabe que o animal mamando ali, ele vai fazer com que ocorra uma produção de opióides endógenos e esses opióides endógenos, eles vão atuar diretamente na inibição da liberação dos hormônios hipotálogos de GNRH e LH no ovário. Então, por que que hoje, grande parte dos pecuaristas, dos produtores, retiram, desmamam mais precoce esses viseus? Para que não haja a produção desses opióides endógenos. Então, quando o viseu, ele mama, que ele encosta na teta da vaca, vamos dizer assim, no uberi, ele estimula a produção desses opióides endógenos e eles vão atuar lá no hipotálogo, na hipófise, inibindo a produção de GNRH. Por isso que, às vezes, quando a vaca está com a cria ao pé, ela tem menor manifestação de cio, ou menor, demora mais tempo a entrar no cio. Por quê? Porque o viseu, ele afeta diretamente a parte reprodutiva, atuando na produção desses opióides endógenos, tá? E causando também a manifestação aí de anestro. Como que eu posso evitar o problema de anestro? Melhorando a condição nutricional do animal, fazendo a intervenção na mamada, ou seja, retirando esse bezerro mais precoce e utilizando protocolos hormonais, desde que essas vacas tenham um esporte de condição corporal adequado. Porque não adianta nada eu gastar dinheiro com o protocolo e a vaca não vai responder se ela não tiver uma boa nutrição. Hoje, quais que são os desafios que nós temos na pecuária de corte? Aumentar a quantidade de vacas no cio e diminuir a proporção de vacas que têm falha na concepção. Isso é nutrição, pessoal. Entrou pela boca da vaca, ela vai emprenhar. Outra coisa, metabolismo animal é a chave de tudo. Então, se eu faço uma nutrição adequada, eu tenho uma sanidade do animal adequada, uma reprodução adequada, e com isso, a produção desses animais também de forma adequada. Então, a nutrição, ela é a chave que liga todas as proporções fisiológicas dos animais. Quais são as estratégias que eu tenho que utilizar, as várias estratégias que a gente utiliza hoje nos bovinhos de corte, para, consequentemente, eu ter uma boa reprodução? Como a gente já comentou em algumas aulas anteriores, existem inúmeras estratégias. Eu posso utilizar os suplementos que são, por exemplo, a monenzina, que vai favorecer uma melhor flora microbiana e uma melhor absorção dos nutrientes da dieta, utilização de gorduras protegidas. Por quê? Porque ela não vai ser quebrada ali no rumen, ela vai ser realmente absorvida lá no intestino. Então, eu reduzo, consequentemente, as perdas desses nutrientes. Os minerais orgânicos, que a gente já viu em várias aulas anteriores, que são minerais que têm um custo um pouco mais alto, mas que agregam muito valor à dieta. As vitaminas, né? No caso, os aminoácidos, que a gente sabe que são extremamente importantes, e as dietas aniônicas, ou seja, dietas ricas, altamente ricas em gordura. Tá? Pra quê? Pra que o animal absorva o máximo possível de nutrientes da dieta e consiga, sim, reproduzir de forma correta. Outra coisa extremamente importante é o desenvolvimento do pasto. A gente viu na aula passada, se eu faço um manejo e adubação correta do pasto, eu vou ter uma alta proporção de folha, uma alta cobertura do solo, que é extremamente importante pro bovino. Quanto melhor a cobertura do solo, melhor vai ser pro animal ingerir essa dieta fácil. Outra alternativa que nós podemos fazer é a irrigação. Nós temos aí o processo de irrigação. Nós sabemos que irrigação é um processo caro de ser feito. Tem um custo elevado, mas se tem condição, se tem nível tecnológico, é interessante fazer. E, como a gente sempre fala, nós devemos sempre seguir as categorias e as exigências nutricionais de cada fase do animal. Então, nós temos as vacas que são multíperas, as vacas primíperas, as vacas solteiras, e o estado fisiológico desses animais vão variar de acordo com a situação que esses animais estão. E a exigência nutricional vai ser diferente de acordo com o estágio do animal. Então, vocês concordam comigo que uma vaca solteira, a exigência nutricional dela é baixa em relação a uma vaca multípera. E isso vai variar de acordo com o estado fisiológico do animal. Então, finalizando, quais são as considerações finais que nós temos pra hoje? A nutrição, ela é extremamente importante. Então, sempre é extremamente importante uma nutrição pré-parto. Por quê? Pra que aquele animal, se ele estiver em estágio de gestação, ele evitar o balanço energético negativo. A nutrição pré-parto, ela é até mais importante que a nutrição pós-parto. Se eu fizer uma nutrição pré-parto, eu vou economizar até mais do que o que eu vou gastar depois no pós-parto. É mais difícil eu recuperar uma vaca depois que ela pariu do que antes. Então, se eu fornecer condições adequadas, é melhor. Então, por exemplo, se eu não forneço uma dieta adequada, se aquele animal tem uma energia dietética inadequada, o final da gestação daquele animal vai ser prejudicado. Então, eu vou ter crias mais leves, animais com menor desenvolvimento, o balanço energético dessa vaca vai ser maior. E a gente sempre deve pensar no esporte de condição corporal. Se o esporte de condição corporal tem que ser igual, eu coloquei o menor aí, mas tem que ser maior que 5. Por quê? Pra permitir que esse animal tenha reservas corporais pra reprodução. Então, tem que ser de 5 acima de 5, pra que esse animal tenha reservas. E evitar o balanço energético negativo, que é prejudicial pras vacas em lactação e pras vacas também, que consequentemente, né, acabam de parir, vão demorar mais tempo pra se recuperar. Então, por isso que a gente sempre deve fornecer dietas adequadas que vão influenciar diretamente na nutrição dos bovinos. Certo, pessoal? Peraí, deixa eu voltar a imagem aqui. Era isso que nós tínhamos que falar hoje, sobre a parte de nutrição e aspectos reprodutivos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. E eu vou estar fazendo a chamada de vocês agora. Obrigada a todos e até a próxima aula.